Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview Dragon Ball Z SH Figuarts Bandai aqui no canal. Tem alguém feliz aí? Tem alguém contente com esse anúncio? Acho que um pouquinho gente né? Olha só, eles anunciaram um novo Goku Super Saiyajin que tá sendo chamado de o lendário Super Saiyajin, esse aqui com o corpo 3.0, meu Deus do céu, ele tá mais arrebentado, mais Battle Damage que o Awakening o Awakening ainda tinha um traço de camisa rasgada, a camisa azul dele, a calça tava só um pouco rasgada e já esse aqui tá inteiro arrebentado mesmo, que é o momento que ele luta contra o Freeza com a força 100% praticamente anunciou o Freeza aqui também já, se vai fazer esse Goku é óbvio que vem o Freeza 100% depois mas vamos lá, meu Deus do céu cara, que action figure fantástico, pelo menos no protótipo né? Ele vai vir com quatro carinhas né? Quatro expressões faciais, então ele tem uma com um sorrisinho de canto que ficou perfeito, ele tem uma gritando que ficou muito perfeito, ele tem uma com o dente cerrado que também tá show de bola, só que ele tá sério e que tá meio Kiko né? Tá meio bochecha ali mas as outras três estão perfeitas cara, não dá pra reclamar, o cabelo dele tem três opções de franja vocês não tão vendo errado não tá? Tem uma com todas as mechas pra frente uma só com uma mecha, não é Super Saiyajin 2, pelo amor de Deus eu vi gente falando, nossa ele vem com a franja de Super Saiyajin 2 não cara, não, é Super Saiyajin mano, é o lendário Super Saiyajin então ele tem com uma franjinha caída e tem sem nenhuma franjinha né? com todo o cabelo levantado, que é o momento que ele tá com raiva ele, ah o Namekusei vai explodir, ah Freeza seu idiota enfim, é o momento de raiva que o Ki levanta e levanta todas as mechas do cabelo dele adorei essas opções, cara, que bom que a Bandai deu essas opções de três opções de franja mano então quatro carinhas, vem com Kamehameha também agora olha essas articulações cara, tudo novo né? lembra ali do Goku Super Saiyajin 4 e os outros 3.0 né? articulação borboleta ali do ombro, bem extensa as pernas ali também, com certeza vão bem mais pra frente né? com a parte mais ampla ali na coxa cara, olha os danos mano, na perna, olha os danos falando em danos né? aqui chegou um primeiro ponto de polêmica que eu vi o pessoal comentando né? que ele tá sem sangue ou sem ralado preto como o Goku Awakening exclusivo de evento que os ralados tão tudo pintadinho de preto aqui não dá pra entender o critério da Bandai né? ele tem os ralados no corpo, dá pra ver mas não tem pintura e aqui merecia ter sanguinho né? merecia ter carinha ralada de sangue, merecia cara porque esse trecho dele com a luta com o Freeza os dois tão muito arrebentados cheio de sangue, enfim um dia a gente vai entender porque que não tem sangue nessas peças se os Figuarts Zero tem mesmo sem o sangue, sem a sujeira tá todo mundo feliz, eu também tô feliz esse anúncio pegou todo mundo desprevenido aí acho que todo mundo ficou contente então esse vai vender muito até porque ele não é Tamashu Web ele é regular então ele vai vir mais barato vai vir com preço mais ameno pra galera aí que tá começando ou pra galera que curte colecionar o Goku enfim, mano esse vai vender muito isso aí vai vender muito pode ter certeza absoluta que vai ter review aqui no canal você não precisa nem perguntar pra mim você sabe que vai ter tem grandes chances de ser top 1 da coleção a galera já tá metendo ele no top 1 calma calma vamos esperar sair vamos ver se vai sair assim vamos fazer o review vamos ver como é que vai sair a qualidade dele aí a gente emplaca vai ser top 1 da coleção? não vai? vamos esperar sair primeiro pra falar, não é verdade? só pelo protótipo não dá pra gente julgar mas tá bonito demais tá muito perfeito esse protótipo o lançamento dele ficou pra novembro de 2023 agora já novembro, hein? vamos ver se dá tempo de fazer o review em dezembro pra fechar o ano com ele, hein? ou seria bom mas diz aí nos comentários o que é que vocês acharam se estão empolgados e se não forem inscritos no canal ainda por algum motivo se inscreve um abraço fui! o que é que vocês acharam? E aí